Um sistema sustentável que integra a avicultura colonial à produção de hortaliças fez sucesso no espaço da Emater, é o sistema PAIS. Uma horta com um galinheiro ao centro compõe o sistema PAIS, uma das principais novidades do caminho da integração da Emater aqui na Expo Inter. O engenheiro agrônomo Alex vai nos explicar um pouco como funciona o sistema. Bom, o sistema PAIS consiste na diversificação através do policultivo de hortaliças, condimentares, algumas ornamentais, juntamente integrado junto com a avicultura, facilitando a remoção do composto gerado pelas aves, o esterco, e sendo reutilizado na horta ao lado. Juntamente ao fundo, nós temos a fruticultura, que através do caminho a gente conduz as aves também, aos pomares, onde elas vão pastejar durante o dia, recolhendo-as durante a noite. Esse sistema pode ser alternado, que com o tempo tu vai trocando a área de pastejo das aves, que retorna ao galinheiro, facilitando assim o manejo e a integração desses sistemas na pequena propriedade. Vocês gostariam de implantar um sistema assim nessa chácara? Sim, sim, a gente está pensando, até ele está, a gente tem a Emater lá para o lado de Nova Petrópolis, e ele estava pensando em implantar. Um dos principais benefícios é a reutilização energética dos insumos da propriedade, porque no próprio canteiro é feito o composto, através da compostagem, verme composto que é utilizado no canteiro também, e o fato dessa diversidade, esse policultivo, reduz a utilização de herbicidas, de defensivos químicos, porque as próprias plantas, elas interagem entre elas, inibindo as pragas e parasitas nesse modelo de horta. Eu achei muito interessante, porque a gente está sempre acostumado a plantar, por exemplo, uma horta, um canteiro de tomates, um canteiro de alfaces, e assim tudo misturado, para que as pragas não se proliferem, eu achei muito bom esse sistema. As pragas confundem, né? É, elas se confundem, né? Porque não podem... E a senhora gostaria de adotar na sua propriedade um sistema assim? Não, eu acho assim, sem dúvida, sem dúvida. Qual o tipo de irrigação utilizada? Bom, o tipo de irrigação pode ser utilizado em gotejamento ou microaspersão, né? Reaproveitando a água do açude da própria propriedade, né? Que tu pode ter um policultivo de peixes, e essa água removida e também com mais nutrientes, porque está a criação de peixe, fazer uma fértil irrigação, através do gotejamento ou da microaspersão. Além das propostas inéditas apresentadas pela Imater na 35ª Expo Inter, os tradicionais espaços continuaram chamando a atenção do público. No espaço dedicado à piscicultura e pesca artesanal, os técnicos demonstraram o policultivo orgânico de carpas, além de darem visibilidade às feiras do peixe e às ações da Imater junto aos piscicultores e pescadores artesanais. A Imater também demonstrou que é possível desenvolver em um mesmo espaço e ao mesmo tempo várias atividades de produção de alimentos, geração de renda e conservação do meio ambiente, por meio dos sistemas agro-silvo-pastoril e biodiverso, que associam os cultivos agrícolas e animais em busca da melhor utilização dos recursos naturais disponíveis, como a água, solo e a luminosidade. A divulgação de rotas e roteiros do turismo rural na agricultura familiar do Rio Grande do Sul também foi uma das propostas apresentadas no Caminhos da Integração. Obrigado. 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 Obrigado.